Trias, ô Lodon, é como dizia Caimira, exclusiva na revista Carnafolia Roda a mãozinha, minha jangada vai sair pro mar Na lavagem do porfim, meu brinquedo Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu brinquedo Roda a mãozinha lá em cima, cheiro, vai, vai, vai Opa! Sei que o mar da história é agitado E o Lodon, diga aí, gostoso, maravilhoso E em forma de vilúvio, vem Alô, Sara Jane E em forma de vilúvio, vem Exterminar com sequelas racistas E trazer ideais de amor e paz Com sequelas racistas Roda a mãozinha lá em cima, cheiro Oroxu e naê, janaína Mara, 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 boca e ala Sova! E viaja e baila e me leva o Lodon Não vejo pra toda imprensa Viaja e baila e me leva o Lodon Viaja e baila e me leva o Lodon O nosso carnaval de paz O nosso carnaval de paz O meu brinquedo Minha chanada E vai sair do mar Eu vou agora Eu venho querer Se Deus quiser arrumar meu altar Um beijo bom Eu vou trazer Ele e o meu bem Vou voltar E a Deus do céu eu vou agradecer E para a galera mais cima na palma Eu fui Doutora Cátia Alves um beijo Epa! Amém!